A CIDADE NO BRASIL 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 A Cardino A CIDADE NO BRASIL A CRANO A PASIL E aí Marca, se vê o relógio? O que foi? Era do que eu comprova em Colômbia e me regalava. E aí, Amanda, calme a boca, minha. Não, já me dieron uma possibilidade de me dar um escondido. Rapi, mire! Venha para cá. Você? Como se chama o grande distrito? Brian O que era o nome que chamamos de colocar nós? Como é o seu pai? Colombia Aqui desde os Estados Unidos, nunca tão bem servido Jajaja 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 Perdona, manita Um... Uma avioneta Nicolai, muestre os sapatos a sua mamãe Dígale, mamãe, mire os sapatos que compre Muestrele Seja estilo americano, papi Llame americani, mire Álcele la pata Jajaja 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 Estão usando os calzoncillos Jajaja Heredé camisetas, mamãe Estão bonitas Tens elas Muito bonitas Jajaja 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 Se revelou a prima porque não gostou do saludo. Não está, quer que falem do país. Sim, que falem bem do seu país. Ok, eu vou falar bem do seu país. Está bem. Marta, manda um saludo a sua terra. Sim, mas não se interessa na cama. Sim. Manda algo, eu vou gravar uma. Que mande algo aqui da simpanha. A bata aguda, a bota aguda. Olha aqui! A gente está... A gente está... A gente está... A gente está... Vem, não está... Vem, é chiaro muito o vento. A gente está... A gente está... ... Espero que eu tento... Mas puestas que eu sei o merdo! Que é a destino? Que é a destino? Minha tortura china! Eu teco aqui com isso, né? E aí? No gostou de me encerrar... NOOOOO! NOOOOO! Tia! 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 Ai! Tia! 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 Me senti alana! Eu vou fazer uma caada da mim e tia. A caada da mim e tia. Queria se ca... A? Assim. Aaaaaay! Aaaaaay! Aaaaay! Aaaaaay! 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 Eu vou... Eu vou dar um... O que é isso? O amor é paciente. Es que Michel se lhe passou. O amor... É tão sério que precisamos que se ria, não se ria. Porque não se ria? Não, mãe. A ver, eu a aplica. Eu a aplica. Eu a aplica. A ver, eu a aplica. A ver, eu a aplica. Eu a aplica. A ver, eu a aplica. Coja. 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 Como é? Aí está cojando. Dígale que mire para cá. Adoro, cheia aí. Fága lá ria . Fága lá ria. Nãoَara ria. Leslie, Michel. Leslie, mire para cá, mami. Vai ser hacia le longo. E aí tem como acertar e como alejar-lhe. Como eu faço? Vem, Marielina. Espíche-le aqui, toma. Espíche-le aqui e aqui. Espíche-le aqui, para que vá filmando. Hága-se então aqui. Ah, mas não dá só a câmera e não filma. Não, já. Ai, não, não, não. Vamos lá via já. Como saindo da casa. Oh, sim, aí está ali. E também aí sentado. Pau, quítale a mão. Como vai dar assim? De trinche-lhe. E por ser lástima com a Marielina. Espíche-se aí. Vem lá para. Ai, tão malo. Não, não. Não, não, não. Que se veja escondida. Não. Não, irmã. Não, é que a criança não pode parar porque se orde assim. Vem, você coja. E irmã se la filma. Reísse, irmã. Ami. Leslie. Leslie. Alguém de aqui, já le gusta que se le hable. Hola, moña. Hola, moña. Você se vai a reir, moña que se rica. Você se vê rica, porque a gente se rica como se rica. Sí, moña que... Se deram lá, mas eu sei que se vai a reir, agora sim. Leslie. 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 Que rica, que rica. Mira. Leslie, michel. Se la fez gritar, que é que está asustada e lá gritada. Uma. Sí, ela tinha visto rica de tanto grita. A ser tema. Fim. A ver, é que ela está fechada. Mas ela tem os olhos fechados. Ai, mas ela está fechada. A ver, é que ela está fechada. Não é certo mamãe? É que ela está fechada. 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 Agora com os primos. Olá. Olá. A ver, é que ela está fechada. É que ela está fechada. Ok, eu quero que vocês vayan e que pongam listos que nos vamos. Estamos lindos. Lesley. Lesley. Lesley Michel. Nós dois primos. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Lesley. Lettli 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 Hi Lettli How are you? Lettli 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 Get a baby Lettli 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 Here 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto